Fala galera, SargentoRock1967, esse é o Momento Nós Nerds número 51. Essa é uma boa ideia, só não é uma boa ideia ter que ler tanta coisa como vocês estão vendo, eu vou tirar aqui o bannerzinho do alto só pra vocês verem a quantidade de páginas que tem pra ler. Então ó, vai ser ler o título, um comentário rápido e próximo, porque senão não vai rolar. Tá? Senão é 40 minutos de vídeo e vocês não querem isso. Então vamos lá, Dark Pictures Anthology, Light a Rope, foi adiado, tá? Esse jogo que é da... Hum... é o cara da Suprema Same Games, tá? Foi adiado, fica aí, olha aqui ó, clica no sininho, entra aqui no site, os links estão aí embaixo, junto com o inseto das nossas redes sociais, você só lê e aí você acha, tá? Infelizmente não vai dar não hein galera, ó, vamos lá. O Inbound, em frente a TGP State já está, essa aventura já está, da Deep Sealer tá sendo lançado pela publicadora da Live... da Five Lives Studios, tá sendo lançado, já tá em pré-venda aí ó, já pode comprar, já pode ficar esperando ele chegar. Modern Warfare já está na temporada 4, aqui nós temos um rápido, tá? Dá pra você ver aqui, dá uma olhada geral, bem grande, bastante detalhada de tudo que tá vindo na temporada 4, tá? Temos aí ó, Sabrai Showdown chegou nos PCs pela Epic Games, a loja da Epic Games já tá vendendo. Sabrai Showdown, tá? Jogo da SNK, você já pode procurar lá no site. Em MC Networks, a Internationals América Latina está patrocinando o Flamengo e Sport Club. Então você já sabe que o Flamengo agora tem um patrocinador, tem um esquema de fazer um acordo pra ser representante exclusivo de patrocínios. Eu não sei se isso quer dizer que ele é patrocinador exclusivo ou algo do tipo, tá? Vamos lá ó, F1 2020 tem tela dividida antes do GP virtual, isso foi lá no sábado passado, tá? Então fica ligado, porque se não tem notícia aí de sábado, que eles estavam fazendo antes do GP uma corrida de tela dividida, tá? Vocês vão ver aqui dois corredores jogando juntos na tela dividida. My Heroes 1 Just 2, conteúdos adicionais, tá saindo conteúdo extra pra esse jogo aí, tá? Então fica de olho pra quem joga, tá no Playstation 4, no Xbox One, Nintendo Switch ou PC, tá? Você já pode ficar de olho nos conteúdos adicionais que estão saindo. Capitão Price lidera a nova temporada de Call of Duty, tá? É a Activision, claro, fortificando aí a questão dos produtos dela. E aí mandou a gente, mandou outro material pra gente soltar, a gente solta a notícia. E Call of Duty Mobile também entrou em sétima temporada, óbvio, só que agora ela tem um agente radioativo. Dá uma lida aí e você vai saber o que tá acontecendo. Tá perdendo a notícia nossa? Clica no sininho, clicou no sininho e você não perde mais, tá? Aí ó, EA chega no Steam com sucesso de vendas, tá? Eles aqui estavam falando que na primeira semana já foi um sucesso de venda e vendeu o Command Conquer Remastery Collection pra caramba. Mais vendido no Steam durante a semana que eles lançaram. Tá aí ó, Relicta, pulso ou baseado em física, está chegando, já está chegando a Relicta aí. Pra quem quiser tem um vídeo aqui do jogo, ele vai ser publicado pela Deep Silver, mas é um jogo do Mighty Polygon, do estúdio Mighty Polygon. Tá? Fica de olho. O Eastland 3 aí ó, assiste o trailer de facções. Eles estão botando pra você ver os trailers de facções, como vocês sabem ele foi adiado e está pra sair. Porém, ele está lançando os vídeos pra manter a galera ligada aí no jogo. Night Call, mais um jogo que saiu nesse final, foi anunciado nesse final de semana, que teve o programa lá da Guerrilla, Guerrilla Collective. E aí, vários jogos foram anunciados, mas tá aí ó, Night Call é um jogo em estilo noir, tá? Pra você jogar. Aí, vamos lá, vamos em frente. West of Deadzy, é um jogo, tá em beta aberto e vai sair, já tá pra sair. Sai agora na Pro, sai amanhã. Dezoito, amanhã, amanhã, é, amanhã, isso, ele sai amanhã. Dia dezoito de junho. E tá, a gente vai jogar, vai fazer a apresentação, vou fazer a live dele também, tá? Xbox One, vai ser no Game Pass, pra quem tá, então a maioria vai pegar e vai jogar. E no PC, tá? Tá aí ó, Star Wars Squadron, trailer de revelação. Foi aquele trailerzinho rápido que eles soltaram na segunda-feira. Soltaram um trailer rápido só pra gente sentir o gostinho, porque amanhã, quinta-feira, 20 horas, tá rolando um programa da Electronic Arts pra mostrar tudo que eles têm sobre os jogos dele pro ano que vem. Quinta semana da Copa Free Fire, isso aí já foi na segunda-feira, ó. A colocação das equipes na Copa Free Fire. Fica ligado aí, que vocês vão saber como é que tá rolando. Vocês sabem que a gente mostra e ainda põe as rodadas todas pra vocês acompanharem todas as rodadas da Copa Free Fire. Não carregou o vídeo ali. Aí ó, Xbox Smart Delivery, um jogo, várias versões. Pra quem não sabe o que significa e como funciona o Smart Delivery, essa matéria aqui tá explicando tudim, tudim, tudim. Vocês tão achando que a letra tá pequenininha? Porque ela tá em 85%, tá? Mas eu não vou aumentar lá não, porque se eu aumentar agora, vai dar um blagamblau danado aqui no meu... Ah, eu espero que não dê tanto problema. Tá, já deu. Só foi fazer e ele zanguei e travou. Let's Sing 2020. É o seguinte, ó, jogamos o Let's Sing, tá? E temos aí a nossa análise de Let's Sing 2020 pra você conhecer o jogo, tá? Pra quem não sabe qual é, Let's Sing é um jogo de música pra você cantar. Tem... PC, PS4 e Xbox. Temos aí também, ó, Per Aspera. É anunciado com um empolgante trailer do Per Aspera, que é pra você um jogo que você vai terraformar Marte. Se você não sabe o que significa terraformar, é transformar um planeta em um habitat, em um planeta igual às condições da Terra pra você viver. Água, atmosfera, gravidade, essas coisas todas. Tá? O Off-Straight. O Off-Straight, na verdade, é anunciado durante a Guerrilla Coletive. Esses jogos, na maioria, são que saíram nessa Guerrilla Coletive, tá? Foi um evento de três dias. Que esse fim de semana agora... Foi sábado, domingo... Sábado, domingo e segunda. Não, sexta, sábado e domingo. Tá aí, ó. Pra vocês verem, a Ralph Furi, que é a publicadora, botou aqui o... É um estúdio brasileiro, o Opa Imon, tá? De São Paulo. E aí, vocês já tem um jogo aí, dá uma olhada pra vocês conhecerem melhor o jogo. Está Renegades, novo trailer de qualidade em qualidade 4K. Pra vocês verem, outro jogo que vai ser publicado pela Ralph Furi, tá? E que vai ser... Que é da Massive Damage Games e que também tava no Guerrilla Coletive. A HyperX Showdown, tá? São pessoas que estão jogando semanalmente, faz um programa semanal, que eles estão jogando. Foi na terça-feira, eles estavam jogando... Foi ontem, né? Às 16 horas, eles estavam jogando... Call of Duty. São famosos que vão estar jogando. Aqui, no caso, o Afrojack e o Nick Romero jogaram contra uma galera. E terça-feira que vem, provavelmente, tem mais. A gente noticia. Fica de olho. Então, na terça-feira deve sair o anúncio ou na segunda, na terça. Tá? Maiden NFL 2021. Maiden, aquele jogo de futebol americano. Se você não sabe qual é, terá Lamar Jackson na capa. É um quarterback. Tá? Um jogador de futebol americano que vai estar na capa do jogo. Tá? Então, se você gosta, você já sabe quem é. Se você não gosta, não vai nem fazer ideia mesmo do que eu tô falando. Gunner foi apresentado no Guerrilla Coletive. É o outro jogo que vai sair com a publicação da HALF Fury. Então, tá aí. Gunner do estúdio Art in Heart. Arte no coração. Tá? Vamos lá. Fandome. Chamando todos os fãs. O DC Fandome, pra quem não sabe, vai ser um evento virtual ou digital. Pra que todo mundo vá conhecer as novidades da DC Comics pro ano que vem. Da Warner e da DC. Tá? O Warner comprou a DC. Surja um simulator. Ah, Fizzas Bisturiz. Eu sei. O Forstorja um simulator 2. É a continuação do jogo de sucesso que simula cirurgias. É. O jogo muito louco. Dá uma olhada aqui nessa imagem que você já viu. Que o cara todo aberto ali é o cara que tá sendo operado. Tá? Então, fica ligado porque o jogo é muito doido. Game Dev Show. Palestra de 2020. A Game Dev, o DevCon, tá? É a parte dos desenvolvedores da Gamescom. Que eles fazem todo ano palestras ao redor do mundo. E agora, obviamente, elas vão estar mais virtuais do que nunca. Quinta temporada de startups da Ubisoft. Começou. Ubisoft sempre faz essa temporada de startups. Para ajudar as startups a criar, crescer, melhorar seus trabalhos. E aí, ela tá ajudando. Tá? Tá aí, ó. F1 2020. Code Master Detalhe. My Team. Aqui tem um trailer detalhando todo o esquema do My Team. Como você constrói seu carro, seu piloto, sua equipe, patrocínio. Tudo, 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 tudo. Você pode configurar e correr com o seu carro. Em vez de correr por uma equipe já consagrada na Fórmula 1. Você vai correr com o seu carro. Tá aí, ó. In Death and Chain. Ele traz o Ruglite ao VR. É isso aí. Um jogo de Ruglite. Vai estar no VR. para você jogar a partir de julho de 2020. Fique esperto. Dá uma olhada na matéria que vocês vão ver mais. Jogos da Suedesco no Steam Game Festival. Todos alguns jogos da Suedesco vão estar lá, lá nesse Steam Game Festival. Significa que tem de vontade de graça para você testar. O Case in the Wild Mask Monster Crawler Truck Driver. Pode testar à vontade, tá? Só aí ver aqui o link direitinho e você vai lá ver para você testar. Olha aí, ó. Proto-Corge é o adorável shot in all-all. Não é um shot in all-all. Tá? É um joguinho com o Corge. Para quem não sabe, a marca é uma raça de cães. Então, o Proto-Corge você vai jogar com um cãozinho pequenininho que dá tiro, lança-raio, solta a missa, essas coisas todas. Porque é um shot in all-all. Tá? Então, vamos lá. Próximo. Big Digital. Nintendo, Microsoft e a Sony confirmadas. As três grandes empresas confirmaram a participação do Big Digital, que é o Brasil Independente Games Festival. É um festival de jogos independentes, mas eles vão estar lá, obviamente, procurando os talentos para passar para as empresas deles. Porque eles querem esses talentos nas empresas deles. Não querem dar um bobeiro por aí. Carrion é anunciado para a Nintendo Switch. Quem não sabe, Carrion já saiu no Xbox e PC. Perdão. Vai sair para Xbox e PC e vai também sair no Nintendo Switch. Carrion é um jogo todo nojento, asqueroso, perturbador. De terror, onde você joga com o monstro. Você não joga com o ser humano. É da Devolver Digital. The Division 2 chama esse esquadrão para raid. Vai ter uma segunda raid agora, na atualização, que vai sair. E vocês já sabem, The Division 2 continua com várias coisas. É um jogo do Tom Clance, baseado nas obras do escritor Tom Clance. E você pode jogar no Xbox One. Xbox One, Xbox One, Playstation 4. Windows PC e no Google Stadia. É jogo Stadia, tá vivo. Ralph Fully foi protagonista no Guerrilla Collective. Eu falei do Guerrilla Collective, falei da Ralph Fully, falei dos jogos. West Dead, Star Renegade, Wolf Stride, Peráspera, Nightclaw e Goner. São todos os jogos que vão ser publicados pela Ralph Fully. Com, obviamente, as suas desenvolveduras. A Ralph Fully é a publicadora. Se você quiser, você dá uma olhada nessa matéria aqui. É o antepenúltimo link, vai estar lá no fundão da lista. E aí você aqui, vai em cada link desse aqui. Se você quiser saber mais, clica aqui e você vai dar para essas matérias que a gente já passou. E viu. Se você tivesse clicado no sininho, tinha visto tudo durante esses dias que a gente tem publicado. Coisa pra caramba! Que tem saída. Tá? Olha, HyperX Cloud Stinger. Três novos modelos. Três novos modelos. Porque você está vendo dois aqui. Mais um é esse aqui em duas versões. É com Core 7.1 virtual. O Stinger Core. E o Stinger Core Wireless. 7.1 também virtual. Pra você também. E o Cold Stinger PS4. O Wireless ainda não chegou no Brasil, mas está chegando. Aqui é só uma versão desse aqui com a marca PS4. Ah, não faz diferença nenhuma. É pra vocês saberem que é só uma questão de marca. É pra você ter junto com o seu PS4 um fone de PS4. The Sims 4. Maquei seus sims com produtos Mac. A Mac Cosmetics, M-A-C Cosmetics, fechou uma parceria com a Maxi e com a Electronic Arts, a EA. E aí fizeram as maquiagens pro seu The Sims. Quando você vai lá criar o seu The Sims, que você faz, né? Como ele vai ser a cara do tipo, o corpo, o físico, o rosto. Você vai ser a cara larga, a cara fina, o olho torto, o vesgo e tal. Você cria esse The Sims e aí você já pode usar as maquiagens da Mac. Bom, falei rapidão, né? Tentei ser o mais rápido possível pra não perder muito tempo. Vocês já sabem. Clica no sininho lá no site. Se inscreva no site pra vocês ficarem vendo essas perguntas. Sigam as nossas redes sociais que estão totalmente atualizadas hoje. Porque com essa quantidade de trabalho eu não tenho conseguido atualizar elas. Mas vou atualizá-las, tá? Em algum momento elas vão ser atualizadas, com certeza. Todas essas informações vão pra lá. Mas vocês sabem. Procurem no site nasnerds.com.br. Eu sou o Sargento Huck, o 967. E eu fui. Eu sou o Sargento Huck, o 967. Eu sou o Sargento Huck. Eu sou o Sargento Huck.